Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. E o assunto do vídeo é SAF do Atlético Mineiro. É isso. Vamos trazer algumas atualizações aqui, algumas notícias que pintaram e algumas informações muito importantes em relação a isso. Eu sei que vocês gostam desse tipo de notícia. E você, torcedor atleticano, torcedor do Atlético Mineiro que está aqui, vai gostar de saber desses detalhes, tá? Então já vai deixando o like no vídeo, é só o que eu vou pedir hoje, o like. Tem um botãozinho de joinha aí embaixo, você maceta ele e tá feito. Vamos pro vídeo. A matéria saiu na CNN Brasil, CNN Sports. O investidor Peter Greve teve mais uma reunião com a cúpula do Atlético Mineiro na última quinta-feira, dia 1, agora online. Nela, o norte-americano confirmou novamente que terá participação no projeto de SAF do clube, que está em desenvolvimento. Em contato com Bruno Muzzi, CEO do Atlético Mineiro, Greve já assegurou a captação de um fundo para adquirir um percentual da Sociedade Anônima do Futebol do Galo. O empresário segue em busca de novos parceiros internacionais para a operação. Outro tema tratado na reunião remota foi o aumento do aporte dos atuais investidores do clube, Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador, conhecidos como os 4 R's, na composição societária do Atlético SAF. Além dos 4 R's, quatro famílias mineiras com alto poder de investimento estão em tratativas com o Atlético para também compor a Sociedade Anônima do Futebol, como apurou a Itatiaia no dia 28 de maio. Diferentemente dos outros clubes brasileiros que se tornaram SAF, com um sócio majoritário, como Cruzeiro, Botafogo e Vasco, o modelo do Atlético Mineiro terá vários investidores com percentuais menores. O colunista Jorge Nicola divulgou na última quinta-feira, na rádio Itatiaia, que dois clubes europeus também negociam para a participação da composição do Atlético SAF e podem, inclusive, ajudar com Know Who na gestão da nova empresa. Vamos lá, gente. As SAFs no Brasil hoje são compostas por sócios majoritários. No Cruzeiro, o Ronaldo Fenômeno. No Botafogo, o John Textor. No Vasco, a 777 Partners. E o Vasco está passando por problemas com a 777. A 777 não ficou contente, vamos dizer assim, com o faturamento inicial. Vem passando por problemas. A torcida do Vasco está muito insatisfeita. E lá atrás, antes da SAF ser de fato implementada e os clubes começarem a serem vendidos aí, as suas SAFs, a gente falou que poderíamos ter exemplos de sucesso ou não. E o do Vasco nem é ainda uma decepção, porque está no início. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Mas, voltando aqui para o Atlético Mineiro, geralmente um sócio majoritário assume aí a SAF do clube. No Atlético vai ser diferente. Vários sócios minoritários vão compor a totalidade da SAF do Atlético Mineiro. Pelo menos essa é a ideia. Mantendo aí os 4Rs, famílias milionárias mineiras aí, investidores internacionais, até mesmo clubes, por que não? Comprando partes e fatias da SAF do Galo, investindo e injetando dinheiro no clube, para que com investidores minoritários, o Galo possa chegar aí em uma quantia enorme de dinheiro totalitária para a empresa, para o Atlético Mineiro SAF, Atlético SAF. É uma ideia interessante, é um modo a se fazer a SAF, é completamente permitido. E você achando aí investidores que aceitem essa divisão, não vejo problema nenhum em fazer. Nos outros clubes a gente não vê com tanta facilidade, não é algo tão normal, porque na maioria das vezes os milionários que investem nas SAFs dos clubes querem ser donos majoritários para mandarem aí nos clubes. Mas se encontrarmos empresas que já fazem esse modelo de sócio minoritário, seria fantástico. Um exemplo é o Bayern de Munique. Um exemplo um pouco diferente, mas que funciona talvez da mesma forma. O Bayern de Munique, ele ainda é um clube de sócios, mas em partes. Metade fica para a parte social do Bayern de Munique e a outra metade é dividida igualitariamente. O Bayern tem 70% e os outros 30% são divididos de forma igualitária entre Adidas, Adidas, Audi e mais alguma empresa que eu não sei, ou talvez é Volkswagen, eu não sei. Eu só estou citando o exemplo aqui. 70% ou 51% ou 60%, eu não sei de cabeça, só estou dando um exemplo. É do Bayern de Munique, da parte social, e o resto é dividido igualitariamente em três empresas. Eu sei que uma é Adidas e eu tenho quase certeza que a outra é a Audi, mas aí eu não sei qual é a outra empresa. Enfim, é uma possibilidade, está dentro do estatuto, o galo está indo atrás dessa possibilidade que dá mais chance de você lucrar mais dinheiro total no final, já que várias empresas diferentes farão investimentos menores na mesma safra. Vamos ver o que vai acontecer. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima. E até a próxima.